Oi gente, bem-vindos a mais uma abertura de caixa da Eudora. Ó gente, com certeza tem um jeito melhor de abrir a caixa, só que eu rasguei tudo. Porque eu não consigo nunca abrir a caixa da Eudora, misericórdia, eu rasgo tudo. Infelizmente, né, dessa vez eu não comprei nada pra mim, porque eu fico muito triste, né, porque eu não comprei nada, quando eu faço abertura de caixa que eu não compro nada eu fico triste, já sabe como é que é a pessoa compulsiva, né, mas é isso aí, então vamos lá. Veio um shampoo, muito bonito, esse negócio rosa, o rótulo dele rosa, lindo, perfeito. Shampoo, né, mas o que vale é ser bom. Condicionador, eu não sei qual que é, qual que não é, mas tipo tem uns que é de uma cliente, tem uns que é da minha mãe, não sei qual é, não sei qual é qual, né, tem anotado, mas agora de cabeça assim eu não sei. Condicionador, shampoo, eu acho que esse aqui é da minha mãe, sei lá. Esse aqui é a máscara. E veio o sachezinho, ó, de masculino, ó. Combate a caspa, limpeza, purificante, estimula o crescimento. Shampoo, shampoo e shampoo, tudo shampoo. Veio, o que que é esse aqui, meu Deus. Gel hidratante anti-sinais, mais de 30. Ainda não cheguei nessa etapa. Gel creme hidratante anti-sinais, mais de 45. Creme hidratante anti-sinais, mais de 60. Esse aí, esse que eu ganhei. Pelo menos isso. Vamos lá, olha o lançamento. Ai, gente, tô ensinada em perfume agora, hein. Bem barato. Barato. Ok, vou sentir o cheiro falar pra vocês porque sou curiosa. Então, nessa amostrinha aqui da revista não dá pra sentir muito, né, mas parece ser bom. E não tá, tipo, extremamente caro, né. Eu acho que tá, tipo, com promoção, já que é o lançamento, tá total. Então, tá barato até. Tá barato. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dê like, ativa o sininho. Me siga no Instagram que vai estar na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.